Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da tela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me espera Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me espera Eu tô perdido na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha, sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha, sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me espera Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me espera Alô, Geraldinho, parteira da estrela As paz na vaqueira mandou, escada do vaqueiro Vaqueiro na cela que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me espera Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me espera Eu tô perdendo na vaqueira Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou rolar na vaqueira Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me espera Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água tá em brasa me espera Alô, aí é pistada, se vaquejada Meu irmão Rinhão, bora Paulo Feitosa Se vai até nesse mesmo Se vai comer e noorno Se vai comer begins Se vai comer se tor recognize Mein irmão Rinhão Transcrição e Legendas Pedro Negri